Música Desde 2008, que o dia 23 de novembro, anualmente, é dedicado ao combate ao câncer infantil. Este câncer é um conjunto de doenças que tem como principais evidências a leucemia, tumores do sistema nervoso central e os linfomas. Ele hoje já é a primeira causa de morte no Brasil entre 1 e 19 anos. Não se tem ainda uma evidência da causa desse tipo de doença, mas sabe-se que é uma proliferação desordenadamente de células anormais. Os principais sintomas desta doença, que podem ser sinais e que devem deixar todos em alerta, é sangramento sem machucados, sangramentos pelo corpo, perda de peso, febre constante sem uma causa identificada e dores nas articulações com ou sem inchaço, dentre outros. Hoje nós temos, felizmente, que 80% dos casos tratados, eles têm sucesso, deixando essas crianças e adolescentes com uma vida normal posteriormente. Diante disso, é que são feitas várias campanhas no Brasil inteiro, para que tenhamos orientações para a população e de que ela possa atingir a todos de maneira geral, evitando, assim, casos de uma doença que nós não sabemos ainda a origem. E existem vários estudos e já vários tratamentos nesse sentido. Em Cachoeira do Sul, nós teremos no próximo sábado, que é 23 de novembro, uma campanha protagonizada pelo Lions Club Cachoeira do Sul, que estará na Praça Doutor Honorato de Sousa Santos, a partir das 9h30, distribuindo folders educativos com informações básicas a respeito desta doença. A exemplo de outras doenças, também este câncer infantil, ele terá sucesso se for feito um diagnóstico precoce e correto, pois isso leva a um tratamento e a um sucesso na cura. Não há necessidade de perplexidade ou de qualquer um desses sintomas apontados já fazer com que haja uma preocupação acentuada. Mas são elementos que podem ajudar para quem tem crianças e adolescentes a buscarem um atendimento profissional e evitarem danos maiores. Nós sabemos que a qualidade de vida é o melhor elemento em termos de prevenção de todas as doenças. E no caso deste câncer, o diagnóstico correto é sinal de que poderá ter um sucesso no tratamento. Hoje nós temos no mundo todo esta preocupação com o câncer infantil e infanto-juvenil. Várias entidades se ocupam disso, como o Instituto do Câncer Infantil, que faz várias campanhas em Porto Alegre, porque lá justamente é o local, a capital do estado, que recebe o maior número de casos para tratamento. Mas em todos os municípios, em todas as regiões do país e do mundo, elas necessitam estar atentas para que essas evidências, digamos de sinais e sintomas, possam ser atacadas. Por isso, o nosso chamamento, e que dê quem tem filhos e adolescentes, que tenha esse cuidado de observar para não ter dissabores no decorrer do tempo e antes que essas crianças e esses jovens consigam atingir a sua maturidade e terem a sua vida comprometida com a doença já no início de suas vidas.